E aconteceu hoje no Ribeirão Shopping a festa de lançamento das comemorações do centenário do Botafogo. O clube completa 100 anos em outubro do ano que vem. A direção divulgou a logomarca das festividades e um busto em tamanho real do ídolo Sócrates. A mãe do grande craque, os filhos e os irmãos estiveram no evento. Inclusive o Raí, que iniciou a carreira no tricolor e também passou pelo São Paulo e seleção brasileira. Um dia de muita emoção para a família toda. A história da nossa família se confunde com a história do Botafogo, que é muito maior, desses 100 anos, desse centenário, que mostra a tradição desse clube e que nos ajudou a nos formar, eu e o Sócrates como pessoa também. Minha mãe aqui, meus irmãos, os filhos do Sócrates presentes, acho que mostra o respeito que a gente tem por essa instituição e que com certeza é representante de Ribeirão Preto para o país. Daqui a um ano, 100 anos, para nós é muito importante porque não é só futebol. Botafogo não fala só de futebol. Hoje opera em várias outras atividades, nós temos ciclismo, futebol americano, entre outras várias atividades. Então é um orgulho muito grande. É sempre motivo de muito orgulho. Está aqui relembrando algumas das nossas conquistas, né? Podendo homenagear o Sócrates, ao Raí, nossos principais índios e responsáveis por essa grande história, né?